Música A seleção brasileira encerrou com vitória a primeira fase do Grupo A aqui pela Copa Sul-Americana de Futebol Feminino Sub-20 Vitória com goleada diante da seleção peruana Vitória inclusive que garantiu a liderança do Grupo A Com isso a seleção brasileira agora vai para o quadrangular final Na verdade já estava classificada Isso porque o Chile na partida anterior Venceu a seleção paraguaia por 4x2 E aí o Brasil já entrou sabendo que estava classificado E aí só teve que lutar pela liderança Isso começou cedo aos 17 minutos Com esse golaço da Kellen Que virou bonito e bateu no ângulo da goleira peruana Logo depois aos 29 tivemos o segundo gol de Jennifer Era o melhor estilo, protegendo a bola, chutando firme E fazendo o segundo gol do Brasil No segundo tempo a Geise entrou E realmente foi o destaque com dois gols Um deles, o quarto, um golaço Com a vitória o Brasil, como eu disse Garantiu a liderança do Grupo A E também a melhor campanha O Brasil chegou a 10 pontos Superando a Venezuela e a Argentina Também no Grupo B Que se classificam no Grupo B Com a mesma pontuação Doriva Bueno falou com a gente Sobre essa vitória E sobre a dificuldade Do quadrangular final Já tem a Colômbia Logo no domingo Vamos ouvir o que ele falou Eu acho que o jogo Nós conseguimos fazer um bom jogo A gente tinha por objetivo Se obtivéssemos a classificação antecipada De poupar algumas atletas Não daria para poupar todas Porque infelizmente a gente não consegue fazer isso Mas eu acho que dentro daquilo Que a gente se programou Para essa partida Nós conseguimos fazer o que foi programar A gente conseguiu a vitória Impomos o ritmo Que normalmente a gente já vem colocando E os gols foram saindo naturalmente Isso foi dando tranquilidade Para a gente fazer as trocas que a gente precisava Agora O objetivo maior nosso era entrar Sair dessa primeira fase A gente sabe agora As meninas sabem disso também Porque nós passamos isso para elas Que começa um outro campeonato Um outro quadrangular Com tudo zerado Então nós temos que manter o mesmo foco Corrigir alguns erros que tivemos Principalmente nos jogos iniciais Para que a gente consiga fazer esses três jogos Mais fortes Com a nossa equipe já mais descansada E para que a gente consiga uma dessas vagas E quem sabe até o título Está aí o Doriva Bueno Então portanto Falando aí dessa vitória brasileira E também da dificuldade Será o quadrangular final Lembrando que começa no domingo Serão três rodadas Uma no domingo Uma na terça E a rodada final na quinta Com isso o Brasil vai enfrentar No próximo domingo A seleção da Colômbia Na terça-feira enfrenta a Venezuela Que enfrentou inclusive Na primeira rodada Vencendo a Venezuela Por 2x1 E depois vai encerrar a participação Na quinta-feira que vem Junto com a Com a seleção da Argentina E aí vamos saber Se o Brasil vai ser uma das duas equipes Que vão garantir vaga Para o Mundial de Papua Nova Guiné Que acontece em novembro De 2016 Lembrando Que a seleção brasileira Nunca ficou de fora Dessa competição E agora vai entrar Num páreo duro e difícil Para conseguir Só lembrando Que na partida anterior A seleção chilena Que já estava eliminada Venceu o Paraguai Que ainda tinha chances Por 4x2 Ou seja As duas já estão fora Da competição Então Só confirmando Brasil Venezuela Colômbia E Argentina Vão para o quadrangular final O Brasil Enfrenta no próximo domingo A seleção colombiana Essas foram as informações Mais uma Mais uma informação Do boletim Aqui da Copa Sul-Americana De Futebol Feminino Sub-20 Realizada aqui em Santos Aqui na Vila Famosa Vila Belmiro Fique ligado Nos nossos canais CSA Esportes Que está na companhia Com o Planeta Futebol Feminino No Youtube Siga os dois canais Os links vão ficar Aqui do lado Então não perca Nenhum detalhe Dessa fase final Mais uma vez Agradeço E voltaremos A qualquer momento Com mais informações Até lá Tchau Bem vindos ao painel tático CSA Esportes Final de primeira fase No Sul-Americano Feminino Sub-20 Argentina Brasil Colômbia E Venezuela Se classificaram Para o quadrangular final A Argentina Experimentou Três variações Táticas Diferentes Já na primeira partida A equipe iniciou a competição No 4-3-1-2 Mas encontrava dificuldades Em encaixar a marcação Contra as três atacantes móveis Da Bolívia Foi quando o treinador Eduardo Sanches Após tentar um 4-4-2 Inefetivo Até ali Resolveu espelhar O 4-3-3 Boliviano Encontrando o caminho Da vitória E mais importante Encontrando o caminho Da equipe Para o decorrer Da competição O 4-4-2 Brasileiro De Dorival Bueno Vem com uma proposta De verticalidade E pressão alta Com a bola Busca chegar ao gol Adversário O mais rápido possível E sem ela Adianta as linhas Tentando impedir A saída de bola Adversária Trocam-se as peças Mas o sistema Se mantém o mesmo Jogando em função Da sua craque Lacey Santos A Colômbia Tem nela Seu ponto de equilíbrio Com o seu 4-2-3-1 A equipe centraliza Na camisa 10 Todas as jogadas ofensivas Uma equipe Que gosta de ter a bola Mas com grande virtude Em criar jogadas Em diagonal Nas costas Dos laterais Adversários Fria E precisa A Venezuela Demonstra uma Obediência tática Surpreendente Com duas linhas De quatro Bem definidas A equipe Que joga no 4-4-1-1 Defende com comprometimento E surpreende Com a velocidade E precisão De suas triangulações E seu contra-ataque É, a próxima fase Colocará todas Essas filosofias Frente a frente Valendo duas vagas Para o mundial Da categoria Quem será que vai passar? Até a próxima fase Música Simões Música 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 Música